Salve galera, beleza? Vamos lá, vamos fazer essa mocinha com rebatedor elétrico, certo? Aqui na ponta eu coloquei uma fita só para ele não escorregar, certo? É uma ponta, não sei o nome desse material, o material a gente comprou fora, certo? E parece a nylon, mas é mais duro, certo? Então vamos lá! 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 as coisinhas um pouquinho coisa ali coisinha um pouco aí se eu tirar a fita aqui aí faz direto salve galera beleza? vamos lá vamos fazer essa mocinha com rebatedor elétrico certo? aqui na ponta eu coloquei uma fita só pra ele não escorregar é uma ponta não sei o nome desse material o material a gente comprou fora certo? e parece a nylon mas é mais duro então vamos lá não escorregar 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 Obrigado.